Fala mesmo gurizada, é o seguinte, estamos aqui com mais um vídeo on top para o canal, vamos fazer uma chupeta aí na hardware, acabou a bateria dela, a gente vai dar uma manutenção aqui, vou gravar aí para vocês. Bom da Ranger que tem os bracinhos aqui, é bracinho magnético que fala para segurar, pistão, pistãozinho, não precisa ficar colocando, pessoal é o seguinte, a moto arriou a bateria, certo, agora nós vamos fazer uma chupeta nela aqui, e aí mostrar para vocês aqui, nós retiramos o banco, O banquinho dela, deixa eu gravar aqui para o pessoal entender, ele é assim, entendeu? A gente aqui tirou para ter acesso a centralzinha dela aqui, tiramos o banco que fica aqui nesse lugar, aqui tem a tampinha, nós retiramos uma tampa aqui de metal e aqui tem uma tampinha de plástico, bem aqui, retiramos tudo, aí nós vamos fazer o que? Vamos fazer uma chupeta, aqui, essa chave de fenda, tem que ser uma chave de fenda grande, nós vamos jogar no positivo aqui, pessoal, Vamos jogar no positivo, vamos firmar aqui no positivo, e vamos grudar aqui a chupeta, porque nós não temos, isso, porque nós não temos acesso, que é muito para dentro lá a bateria. É, não tem como a gente colocar direto o cabo aqui, pessoal, lá na bateria, vocês não entendem, né? Aí vamos fazer essa jogada. Aí, ó, isso aqui é para quem manja, grisado, você vai jogar a corrente elétrica na chave, entendeu? Mas você tem que, tipo assim, você vai fazer isso aqui, você tem que entender, não tem como você não entender nada, A gente vai querer fazer isso aqui, você vai se machucar, entendeu? E não pode encostar em metal, vamos fazer essa jogada, beleza? Aí agora vamos ligar os terminais aqui, na caminhonete primeiro, cuidar para não encostar essas pontas aqui, ó, elas têm que ficar separadas, segura aí, Caio, segura assim, não pode encostar uma na outra, Aí vamos ligar aqui o positivo e o negativo na caminhonete, aí na hora da partida eu vou lá da partida nela, para não puxar um perage, né? Ligar certinho aqui, ó, positivo e negativo. Positivo e negativo foram plugados. Esse aqui vamos ligar aqui no negativo da moto, terminal negativo, esse aqui no positivo. Vocês pegaram agora, né, grisado? Na prática, ó, dá para vocês entenderem melhor como que é uma sigla. Você vai ter que empurrar a chave aqui. Vamos tentar fazer com a caminhonete desligada? Vamos. Né, vamos ver se... Aperta aqui. Show de bola, grisado, deu bom. Deu certo, grisado. Foi mais fácil do que nós pensamos, hein? É que a bateria dela já estava boa, só deu uma descarregada. Olha o barulho do fio. Olha lá, ó. Tá doido? Vai dar as pontas pra lá. E é isso, vai fechar o capô. Tem que deixar ela funcionando um pouco pra ela segurar a carga, entendeu? Aí daqui a pouquinho nós já desligamos ela já. Vou mostrar uma novidade pra vocês aqui nesse vídeo também, que ninguém sabe ainda. Onde daí só nós sabemos. Chegou ontem aqui. Mais um investimento pro canal, mais um investimento pra vocês aí. E aí pessoal, vamos colocar de volta agora o banco nela. Tá aí na fumacinha aqui, ó. Tá no carro da TV40, que eu tenho novo. É, tem que ver o vasinho pra eu entrar e falar o novo todo. Ah, esse aí já era, já. Do novo, do novo. Aí gurizada, agora eu vou mostrar a novidade que eu trouxe pro canal aqui. A gente fez mais um investimentinho aí. Coisa básica, mas é o que dá diferença, né? A gente pensando como que a gente vai gravar muito projeto. A gente não pode deixar vazar as vezes placa, né? Que o pessoal não gosta. E eu até respeito. Então, como não é coisa nossa, a gente tem que respeitar. Então, vou mostrar aqui pra vocês o que a gente adquiriu aí pro canal. Vai colar bem no meio? No plaquetinho. É, pra ficar bem centralizado daqui. A gente vai colocar aqui o adesivinho, ó. Aí fica zero, entendeu? A gente pintou. Era branco, mas aí o adesivo do canal é branco também. A gente decidiu pintar de preto pra ficar um tom harmonioso, né? E dar um destaque a mais aí no nosso nome do canal. Pois é. Tem que esperar um pouquinho pra tirar a película de cima. Deixa ela virada pro chão, assim, ó. E pra essa aqui. Pra essa de baixo. Deixa ela assim. Deixa ela retinha. Aí? Aí, foi. Chique, né, Grisado? E aí, ó. Massa. Top de linha, né? Deixa eu deixar um pouquinho assim, ó. Dá uma pressionada aqui. Ele cola bem. A gente tira a película. Aconteceu que o adesivo eu guardei no porta-luva com eles dobrados. Aí a parte do meio descolou. Aí, agora, pra tirar a película, a gente tem que deixar ele um pouco assim. Ficar uns 15 minutos assim. Da gente tira a película da parte superior. Aí fica a zero. Aí, Grisada. Vamos tirar agora o plásticozinho aí. Ó. Porque eu tô sem unha também, velho. Eu também. Cara, e agora, velho? Tá metido no ponto. Aqui, ó. Foi. Será que vai dar rock? Olha lá o que eu falei pra vocês, ó. Tá vendo? Ele sai um pouquinho. É difícil de tirar. Fazer uns adesivos novos aí pro canal. O que vocês acham? Olha lá. Vocês estão vendo? Ele é recortado. Deu ter passado cartão, né? Ah, fica bem. Deu bom, Grisada, ó. Ficou chique? Vocês curtiram? Vamos ver como é que ele fica. Antes, eu vou ter que colocar aqui, ó. Segura aqui pro mim. Vou ter que colocar os elásticos. Que molhou, por sinal. Deixa eu amarro aqui. Ó. Faz aquele nó espoteiro. O macete é macetá. O que vocês acharam, Grisada? Cheguei. Ó, ficou top, hein? O que vocês acharam, Grisada? Outro nível, hein, ó. Aí, Grisada. Maliciosa. Chique, hein? O que você achou? Que demais, seu louco. Ficou profissional. Fazer isso na outra aqui agora. Vou cortar aí, porque... Meio chato, né? Vocês já viram aí como é que é. Eu já volto aí pra mostrar como é que vai ficar essa outra aqui, ó. Aí, Grisada. Vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Vou colocar a placa aqui. Essa aqui é da placa traseira, acho. Na verdade, não tem muito placa traseira. A placa da frente aqui, ó. O da frente eu já deixei nessa daqui. Pra gente ver como é que ficou. Eu vou colocar outro aqui na minha, ó. Caixa ali. Vamos ver como é que vai ficar. Eu curti, hein, Grisada. Vocês acharam que ficou massa? Ficou bem legal o fundo preto com os escritinhos em branco e laranja. Ó. Uma massa, hein? Isso é louco. Ó, esse passador ficou malicioso também, hein? Logo menos o pneuzão, fi. E combina também, ó, com o fundo da maioria dos carros, né? E aí? Provado? Achei massa. Provado pro profissional. Então, Grisada. Esse daí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí. Deixa o like. Compartilha aí com os amigos. Deixa o comentário. Dá aquela fortalecida. É nóis. Tamo junto. Se vocês assistem os outros vídeos do canal aí, eu vou deixar também no final e no card. É isso aí, Grisada. Tamo junto. É nóis. Até o próximo vídeo. Falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.